Muito boa noite pessoal, como vocês estão vendo aqui ó, nós estamos no meio do programa Conexão Rock, hein? Apresentar pra vocês, né, um pouquinho do estúdio, daqui que sai aqueles rock'n'roll bacana da quarta-feira que esquenta as noites de vocês aí ó. Esse é meu amigo Pedro Loyola, fala um oi Pedro. Ele está operando, operando. É, agora ele está operando a mesa ali, está ocupado. Então esse é o nosso estúdio, muito bacana, tem um violãozinho de decoração ali, ó, muito bacana, né? E, pessoal, o que que é? Posso fazer o meu merchan? Pessoal, o que que é? Curtir aquele rock'n'roll bacana na quarta-feira, pessoal, ó, Conexão Rádio Web, o nosso programa das 20 horas, às 22 horas, o melhor do rock'n'roll, aquele rock'n'roll clássico, aquele rock'n'roll pesado. Estamos tocando de todos os gêneros, tocamos de todos os gêneros. Aqui é rock'n'roll do início ao fim. Está convidado, é só clicar na melhor Conexão Rádio Web, a melhor do Brasil. Está convidado, é só clicar na melhor Conexão Rádio Web, a melhor do Brasil.